O Ministério do Saúde se apreende recurso humano para a facilidade da saúde rota e do território nacional. O Diretor Nacional de Apoio e Cuidado do Saúde Primária no Família e do Ministério do Saúde, Noel Gama Soares Ateten, que o Governo do Ministério do Saúde se apreende recurso humano para a facilidade da saúde rota e do território nacional, também para a realidade do Hospital Centro Posto Saúde, onde é a maioria menos recurso humano. Claro, está o problema com a disponibilidade de recurso humano, disponibilidade de equipamentos médicos e áreas remotas, mas bem, agora, no Governo Constitucional, eu sei, plano ação anual, orçamento, em 2024, o Governo está no orçamento, o Governo, o Governo, o Serviço, o Serviço, o Parqueiro, para a Bela Ré, então, a prontidão, a facilidade, a prontidão, também, os recursos humanos, equipamentos médicos, então, a Bela Responde, que é em 2024, o Ministério do Saúde, agora, Hanoi, em Dene, lá, os equipamentos de Ministério do Saúde Hanoi, mas, ato, há o recrutamento, vai-o, personal saúde rota, personal saúde rota, o médico, enferme, parteras, técnicas, aliados, para Bela, esse, a facilidade saúde, agora, agora, balu, mamu, que é, também, balu, personal saúde balu, vai escola, balu, muda, mas ele vai levar também necessidade de serviço, o Laos, o Tama, o Guadalho também é necessidade de serviço, então, o Ministério do Saúde, nós, no ano de 2024, o principal, o alo completo, o prontidão, e a facilidade de serviço de serviço de serviço de município, diretor do Hospital Regional, Hospital Referência, no SEFI Centro Ciramos, preocupa com a menos recurso humano e hospital, centro no posto saudicida. Tomás Soares, FGN Babo, Ziamen. FGN Babo